Uma adolescente de 14 anos procurou a polícia e afirmou ter sido abusada sexualmente por um homem. Isso aconteceu no centro de Juiz de Fora. Vou voltar a conversar com a Letícia Nery, que vai contar essa história pra gente. Letícia. Juliana, de acordo com a polícia militar, essa adolescente relatou que por volta de 5 horas da tarde ela saía de uma atividade esportiva e aguardava o horário de um curso do qual ela iria participar. Essa adolescente, de acordo com a PM, seria de Volta Redonda, do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Ela estava ali aguardando esse horário desse curso e quando ela passava próximo ao centro de Juiz de Fora, no Parque Alfield, ela teria sido abordada pelo suspeito que, segundo essa adolescente, ele usava roupas semelhantes a roupas da polícia militar. Ele teria abordado essa adolescente e convencido ela a caminhar com ele até a Avenida Getúlio Vargas, também no centro de Juiz de Fora. E, de acordo com a PM, quando eles chegaram ali na Avenida Getúlio Vargas, esse suspeito teria entrado com essa adolescente pra um beco, aonde ele teria abusado sexualmente dela. De acordo com o registro da polícia militar, essa adolescente relatou que esse suspeito teria obrigado ela a fazer sexo oral nele e também teria tocado as partes íntimas dessa adolescente. Ela, então, procurou a polícia militar, registrou esse boletim de ocorrência, esse suspeito, Juliana, ele fugiu depois do crime, ainda não foi encontrado, mas agora esse caso deve ser investigado pela delegacia especializada no atendimento à mulher da Polícia Civil de Juiz de Fora. Absurdo! Na região central de Juiz de Fora existem câmeras, existe inclusive o olho vivo da polícia militar que podem ajudar aí na identificação desse suspeito. A gente torce, né, pra que ele seja encontrado logo. Absurdo esse tipo de coisa. Obrigada, Letícia.